A presidência agradece a deputada enfermeira Regiane, mas é o contrário. O que a gente quer é dar direitos iguais aos pais, porque a alienação pode ser por parte da mãe como por parte do pai. E eu convivo com um caso muito grave na minha família e tenho conhecimento de outros casos, mas é o contrário do que a deputada falou aqui, esses casos que eu conheço. Então, o que a gente quer é dar publicidade à lei nacional, porque é uma lei boa. E avançou mais ainda com a guarda compartilhada, porque quem conhece alguns casos sabe do que eu estou dizendo, do que eu estou falando. É muito, muito sério. E a lei é o contrário do que a deputada falou ali, que vai dar direito ao pai de ter... Mas é isso mesmo, a gente quer dar direitos iguais às duas partes. Não é só a mãe ou só o pai, a gente quer que as duas partes tenham direito. É a guarda compartilhada e, por conseguinte, não haver alienação parental. Possivelmente, nos países que não têm alienação parental, ela não exista. Não tem a lei porque não existe. Porque o ideal é que os pais possam conviver, mesmo separado com os filhos, em condições iguais, tanto o pai como o mãe. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, o senhor diz que aprova para o ministro como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Com voto contrário. Com voto contrário da deputada da enfermeira Regiane.